Com a decisão, as guardas municipais vão ter que passar por adaptações para poder desempenhar as novas atividades como a realização de prisões e o encaminhamento de suspeitos para as delegacias Com a regulamentação federal do poder de polícia, as guardas municipais de todo o Brasil também vão poder ter posse de arma de fogo Essa lei vai favorecer com que as guardas atuem preventivamente através do patrulhamento comunitário, patrulhamento preventivo Qualquer situação de flagrante de delito de crime, eles devem prender as pessoas que cometem os crimes e conduzir a autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia, para que seja lavrado o flagrante Fazer todo o serviço de isolamento até a chegada da perícia Esses profissionais da segurança pública ainda tem dois anos para se adaptarem à nova legislação E para validar o uso das armas de fogo, a Polícia Federal exige capacitações e avaliações psicológicas periódicas Cada três meses são feitos treinamentos, tiro prático, tiro defensivo, tiro tático No Clube Castiro, nós já contamos com o apoio de outras instituições, como a Polícia Civil Institutores da Polícia Militar, do próprio Exército Para que essa prática seja feita, para que na hora que precisar utilizar o armamento não haja falhas O risco de haver falhas seja mínimo Tubarão hoje tem 36 guardas municipais, mas o órgão já chegou a ter no efetivo 47 pessoas De acordo com o Jader, são 11 guardas a menos, que fazem falta na segurança pública Ele diz que a carência de efetivo é muito grande e por isso é preciso um novo concurso Pois o último foi realizado em 2008 A cidade cresce, a violência aumenta, o trânsito também vem cada vez ficando mais tumultuado E a Guarda Municipal carece um pouco dessa estrutura, tanto de mão de obra para atuar E também a parte estrutural, a parte física